Não sei você, mas eu nunca gostei de estudar. Por que se incomodar em ir a aulas chatas se você pode passar um tempo com seus amigos, ir a festas ou sair com caras em vez disso? Oi, eu sou a Marta! Recentemente, comecei a namorar o cara mais legal do mundo. O nome dele é Dave, e nós somos perfeitos um para o outro. Pelo menos, era o que eu pensava até que algo aconteceu. Um dia, o diretor veio até mim e me repreendeu por faltar as aulas o tempo todo. Ele disse que se eu não mudasse meu comportamento, meus pais seriam chamados à escola. Meu pai trabalhava na polícia. Às vezes, eu sentia que ele me tratava como se eu fosse uma criminosa também. Eu tentava não o irritar, então as palavras do diretor me assustaram. Eu estava de péssimo humor. Sentei no parapeito da janela, coloquei meus fones de ouvido e liguei minha playlist favorita para me animar. Então, o Shane, o líder do nosso clube de esportes da escola, veio até mim. Tive que abaixar a música. Eu quero que você se junte ao nosso clube. De jeito nenhum! Sinto muito, mas tenho coisas melhores para fazer com o meu tempo. Me virei para olhar pela janela e continuei ouvindo a música. Mas o Shane não saiu de perto de mim e tive que diminuir o volume novamente. Que foi? Haverá uma competição esportiva entre as escolas e o treinador quer que você esteja no nosso time. Eu fiquei surpresa, porque ele iria querer isso. Claro, eu ia à academia para ficar em forma. Mas nunca me esforcei muito durante as aulas de educação física e, na verdade, quase sempre as faltava. Eu acidentalmente ouvi sua conversa com o diretor. A maioria dos professores lhe dará notas melhores se você participar das competições esportivas. Os membros da equipe costumam se safar bastante. Isso era interessante. Concordei em tentar. Chegamos ao ginásio de esportes logo após as aulas. Nosso novo treinador havia sido transferido para nossa escola recentemente. Ele tinha acabado de se formar na universidade e não era muito mais velho que nós. Então, ele até nos pediu para chamá-lo pelo primeiro nome. Ele disse que estava muito impressionado com a minha forma e queria que eu me juntasse ao time. Claro, isso me surpreendeu novamente, mas... Por outro lado, eu realmente estava em ótima forma. Afinal, eu passava muito tempo na academia. O treinador sugeriu que eu fizesse alguns exercícios de aquecimento. No começo, fiz flexões e pulei corda. Depois dei algumas voltas no ginásio. Só não percebi que eu era a única garota lá. Então, eu seria a única garota do time? Aliás, todos os caras estavam me olhando com admiração, até o treinador. Resumindo, foi um sucesso. Quando voltei da escola naquele dia, fui recebida por meus pais descontentes. Eles receberam uma ligação do diretor e ficaram muito bravos comigo. Principalmente meu pai. Ele estava prestes a me colocar de castigo, mas eu usei minha carta na manga. Contei aos meus pais que tinha entrado para o time esportivo e que representaria a escola nas competições da cidade. Mamãe e papai se entreolharam surpresos e depois sorriram. Eles me parabenizaram, mas me pediram para não esquecer de estudar. No dia seguinte, minha primeira aula foi matemática. Recebemos os resultados da última prova. Eu tinha certeza de que havia ido muito mal. Então, fiquei terrivelmente surpresa quando vi minha nota. Eu tinha tirado uma nota alta. Então, chamei a atenção do Shane. E ele piscou para mim. Parecia que os atletas da escola realmente se davam bem. Fiquei de bom humor o dia todo. Mas no final da tarde, foi tudo por água abaixo. E tudo por culpa do Dave. Fomos dar uma volta pela cidade e eu disse a ele que tinha entrado para um clube esportivo. Achei que ele ficaria feliz por mim. Mas o Dave reagiu de forma inesperada. Ele parou de repente e franziu a testa. Eu não quero que você participe dessas coisas. Suas palavras me deixaram com raiva. Perguntei por quê, mas ele não conseguiu explicar direito. Ele apenas teimou comigo e repetiu que eu não deveria participar. Fiquei com raiva. Pedi para ele não me levar para casa e fui embora. Não nos falamos por alguns dias e então fui convidada para uma festa. O Shane estava dando a festa para o nosso time. No começo, eu quis convidar o Dave, mas depois mudei de ideia. Ele deveria correr atrás de mim. Eu não daria meu braço a torcer. E me vesti, passei uma maquiagem brilhante e decidi aproveitar. Na festa, fui recebida com assobios e aplausos. Os caras passaram a noite me trazendo bebidas, tocando minha música favorita e me entretendo o melhor que podiam. O engraçado é que até o nosso treinador estava lá. Ele não parecia um professor e se encaixava perfeitamente na turma. Enquanto estávamos nos divertindo, o Shane trouxe um twister e sugeriu que jogássemos. Foi ótimo! Por mais difícil que fosse, eu não perdia uma rodada. E todos me elogiaram por quão flexível eu era. Todos os participantes eliminados me aplaudiram e no final eu ganhei. Depois da festa, o Shane decidiu me levar para casa. Quando estávamos quase chegando, ele de repente tentou me beijar. Eu imediatamente o empurrei. Você é legal, mas eu já tenho namorado. Então me desculpe, mas não. No dia seguinte, muitas fotos da nossa festa apareceram no Instagram. Entre elas, estavam fotos da gente jogando twister. O Dave me encontrou depois das aulas. Ele tinha visto as fotos e exigiu uma explicação. Ele estava com raiva por eu ter ido a uma festa com um monte de cara sem ele. Eu não fiz nada de errado. Eu pedi para você sair daquele clube estúpido. Cruzei os braços e olhei para ele, me sentindo indignada. Talvez você esteja com ciúmes por eu ter entrado para o time e você não? Você queria participar de um clube esportivo há anos. Dave de repente riu. Você realmente acha que foi aceita na equipe por causa do seu talento? Não entendi o que ele quis dizer e fiquei com raiva. Nós brigamos e eu bati a porta na cara dele. No dia seguinte, o Shane percebeu que eu estava de péssimo humor. Contei a ele sobre minha briga com o Dave e o Shane me consolou. Ele sugeriu que eu esparecesse um pouco e fosse a um café com ele. O Shane me pagou um cappuccino e uma deliciosa sobremesa de chocolate. Ele brincou e disse que até os atletas podiam se dar ao luxo de vez em quando. Eu vi que o Shane gostava de mim e decidi tirar vantagem disso. Alguns dias depois, começamos a namorar. Eu esperava que o Dave descobrisse e voltasse rastejando até mim. Mas não foi isso que aconteceu. Ele agiu como se eu não existisse. As cheerleaders praticaram conosco no ginásio. Percebi que elas estavam sussurrando pelas minhas costas e rindo. Mas não entendi o porquê. O treinador e a equipe continuaram me elogiando e dizendo que eu estava indo muito bem. Um dia, o Shane me pediu para usar um short minúsculo e uma regata. Quando perguntei porquê, ele disse que era uma surpresa. Eu me vesti como ele pediu. E o Shane me levou para um estúdio fotográfico. Aqui está a sessão de foto surpresa. Você não se importa, né? Claro que eu não me importava. Que garota diria não a uma coisa dessas? Assim que chegamos, o fotógrafo me avisou que seria uma parceria. Isso significava que ele tiraria fotos minhas de graça, mas ele teria o direito de usá-las em seu portfólio. Eu não me importei. O fotógrafo foi me guiando nas poses durante a sessão. E quando ele me mostrou as fotos, eu gostei muito. Após a sessão, Shane sugeriu que fôssemos dar uma volta. Mas decidi ir para a academia. Eu estava pagando uma mensalidade, mas não a estava usando muito ultimamente. Havia muita gente lá. Esperei na fila pelo equipamento e comecei meu treino. Quando de repente, reconheci algumas garotas. Elas eram do nosso clube de cheerleaders. Elas estavam agachando com halteres e conversando baixinho. Quando me viram, elas de repente ficaram em silêncio. Eu estava cansada das garotas sussurrando pelas minhas costas e decidi descobrir qual era o problema. Fui até elas e exigi uma explicação. Se vocês querem me dizer alguma coisa, então digam na minha cara. As garotas se entreolharam e uma delas respondeu. Nós só achamos que a competição não é para você. É outro nível. Suas palavras realmente me machucaram. Quem eram elas para dizer isso? Bem, nosso treinador não concorda com você. E toda a equipe também. Então guarde sua opinião para si mesma. As cheerleaders não disseram mais nada. Apenas trocaram olhares novamente. Isso me deixou muito incomodada. E eu passei a próxima hora desestressando. No final do treino, eu me acalmei e decidi não prestar mais atenção nelas. No entanto, no dia seguinte, tive uma surpresa. Uma bem desagradável, por sinal. Eu fui para o ginásio depois das aulas como de costume. Naquele dia, deveríamos falar sobre a próxima competição. Achei que eu fosse participar de tudo, mas acabou que eu só ia competir na corrida. Mas eu também sou boa em todo o resto. Estamos fazendo isso por você. Você não deve se esforçar demais. Você estará conosco o tempo todo. Porque somos uma equipe. Mas nós só te inscrevemos para participar da corrida. Era inútil continuar discutindo. Então tive que aceitar. Não que eu realmente quisesse participar de tudo, mas... Eu só não tinha certeza do que fez o treinador tomar essa decisão. A competição seria realizada na melhor escola da nossa cidade. Eles até tinham o seu próprio estádio. Chegamos lá de manhã cedo e começamos a nos preparar. O treinador nos deu o mesmo uniforme. Mas precisamente, deu a todos os meninos aquele uniforme. E eu ganhei um short minúsculo e um top. Parecido com a roupa que eu tinha usado para fotografar recentemente. Quando a apresentação das equipes começou, de repente percebi que havia apenas caras ao meu redor. Eu pude ver apenas duas outras garotas. Mas uma delas era tão musculosa que até parecia um cara. E a outra, pelo contrário, era muito magra e desengonçada. Quando as vi, o Shane disse ao nosso treinador que tínhamos a garota mais bonita no nosso time. Claro, era algo bom de se ouvir, mas... Não era um concurso de beleza. Eu realmente queria provar algo a mim mesma e tinha certeza de que era capaz. Os meninos pularam, fizeram flexões e competiram no cabo de guerra. Ao contrário de mim, as duas outras garotas não foram excluídas. Elas participaram de quase todas as competições. Eu estava torcendo pelo nosso time e os apoiei o máximo que pude. Quando vencemos no cabo de guerra, eu até pulei, gritei alto e aplaudi em pé. E então, notei algo. Haviam telões no estádio que exibiam vários vídeos. Comerciais, as competições e cheerleaders dançando. Naquele mesmo momento, eles estavam mostrando... Eu? Nas telas estavam minhas fotos do estúdio. Quando o Shane voltou, eu imediatamente perguntei a ele o que aquilo significava. Baby, você é a cara dessa competição, não é legal? Talvez fosse. Mas por que ninguém me avisou? Eu queria fazer mais perguntas ao Shane, mas era minha vez de competir. Cheguei à linha de partida junto com outras garotas e garotos. Eu sabia que era boa em correr, mas ainda estava preocupada. O apito suou e foi dada a largada. No começo, estava indo tudo bem e eu até saía em frente. Mas antes que eu pudesse desfrutar do meu triunfo, todos começaram a passar por mim. Primeiro os meninos e depois as meninas. Eu estava dando o meu melhor. O suor escorria pela minha testa e pelas costas. Mas ainda assim, eu não conseguia alcançar ninguém. Meus adversários estavam muito à frente. De repente, um cara na minha frente torceu o tornozelo e saiu da corrida. Graças a isso, fiquei em penúltimo lugar. Parei e imediatamente me curvei, tentando recuperar o fôlego. Eu me senti uma fracassada. Por quê? Por que eu era tão ruim nisso? Eu estava indo tão bem durante os treinos. Ou não estava? Talvez o treinador e o time estivessem mentindo para mim? A propósito, eles não ficaram bravos comigo por perder e apenas me deram um tapinha no ombro. Quando os resultados da competição foram anunciados, fiquei absolutamente chocada. Nossa escola tinha ido muito bem. E os meninos tinham ganhado muitos pontos. E eu... tirei a nota máxima. Eu ganhei ainda mais pontos do que o vencedor da corrida. O que estava acontecendo? O júri disse que quase todos os participantes da corrida violaram as regras de alguma forma. Como resultado, nossa escola ficou em segundo lugar. Recebemos medalhas de prata e certificados. Então, os meninos me levantaram e a plateia explodiu em aplausos. Encontrei minhas adversárias no vestiário. A garota desengonçada estava chorando e aquela que parecia um pouco masculina estava tentando consolá-la. Eu também queria ajudar. Não se preocupe, da próxima vez você com certeza vai conseguir. Ambas me olharam com raiva. Você realmente não entende o que está acontecendo ou está fingindo? Do que você está falando? Você ganhou tantos pontos só porque tem um rosto e um corpo bonitos. Não me diga que você não sabe sobre as novas regras. Eu realmente não entendi nada. Então, as meninas disseram que só os caras participavam dessas competições. Mas naquele ano, os organizadores decidiram atrair mais participantes. Foi decidido que equipes com meninas ganhariam mais pontos. E os patrocinadores também buscavam uma modelo entre as participantes. Eles gostaram de mim e então me deram muitos pontos pela corrida. Eu não queria acreditar. Eu tinha um talento atlético de verdade. Eles não poderiam ter me aceitado na equipe apenas por causa da minha aparência. Depois da competição, o treinador sugeriu que celebrássemos nossa vitória em um café. Quando chegamos lá, perguntei a eles diretamente porque eu havia entrado para o time. E me arrependi de perguntar. Eles confirmaram tudo o que aquelas garotas me disseram. A nossa escola nunca passou do quarto lugar nas competições esportivas. Quando me tornei treinador, decidi que levaria meu time a um novo nível. E então, essas novas regras e a busca por uma modelo foram anunciadas. E apostei tudo em uma garota bonita. Em você, quer dizer. E funcionou. Não consigo imaginar porque as outras equipes não fizeram o mesmo. Eu me senti tão magoada que lágrimas vieram aos meus olhos. Eu realmente acreditei que tinha talento para o esporte. Mas acabou sendo tudo uma mentira. Eu não quis ficar ali nem mais um minuto e fui para fora. O Shane me alcançou e tentou falar comigo. Mas eu não quis ouvi-lo. O clima combinou com o meu humor. Começou a chover forte. Andei pela cidade e chorei. Minhas pernas me levaram para o estádio da nossa escola. Sentei-me na arquibancada e abracei meus joelhos contra meu peito. Foi só naquele momento que percebi que eu era uma inútil. Um completo desperdício de espaço. De repente, alguém se sentou ao meu lado. Olhei para cima e vi o Dave. Oi. Aconteceu alguma coisa? Eu contei tudo a ele. O Dave me ouviu sem me interromper. E então admitiu que tinha adivinhado tudo desde o começo. É por isso que eu disse que você não deveria participar. Eles estavam apenas te usando. Eles fizeram você acreditar em si mesma para que você pudesse ajudá-los a vencer. Eu queria ter te falado desde o início, mas eu estava com medo de estar errado. Eu queria que o Dave me abraçasse e me beijasse, para que tudo voltasse a ser como antes. Mas é claro, ele não fez nada desse tipo. O Dave só estava disposto a me confortar como amigo. Depois de alguns dias, me acalmei e decidi mudar minha vida. Pedi aos meus pais que contratassem um tutor para mim e comecei a estudar de verdade. Ainda estou procurando minha paixão, mas tenho certeza de uma coisa. Não quero mais ser apenas bonita. Saí do clube esportivo, mas ainda sou amiga de alguns dos caras. Eu também terminei com o Shane. Eu ainda gosto do Dave e quero mesmo ficar com ele. O que você faria se fosse eu? Como faço para recuperá-lo? Vou lhe ir. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma